Que legal poder falar com você um pouco do amor de Deus. É muito bom chegar em sua casa e você dedicar estes minutos a me ouvir. Por isso que eu oro e peço sempre que haja uma palavra vinda dos céus para você. Hoje o título do livro é Eu Era Uma Benção Até. É, nessa caminhada minha cristã, já por mais de 50 anos, mais de 46 anos como pastor, eu vi muitas pessoas que eram uma benção. O que é ser uma benção? Ser uma pessoa frutífera para Deus. Viver uma vida de tal maneira que quando partimos dessa terra, seja comum se dizer, poxa, o mundo perdeu. As pessoas perderam, nós perdemos uma pessoa muito maravilhosa. É isso que é ser uma benção. É isso que Deus desejou. Então você que é um líder, a voz do conselho chega até você para que você medite nessas questões que eu vou falar aqui agora, que nós abordamos nesse livro, que você pode encontrar em várias editoras, nos aeroportos, na livraria Leitura, que tem espalhada por toda Minas Gerais. Você encontra nos aeroportos de todo o Brasil, você encontra em vários supermercados de toda Minas Gerais, e você pode também ligar para a editora Getsemane. A reunião do conselho acontece toda a última terça-feira do mês, às 8h30 da manhã, aqui no templo, que gentilmente a Igreja Batista Getsemane nos cede. Então você é meu convidado para vir. Temos convênios com hotéis aqui pertinho da igreja, Então você pode vir, dormir no hotel, é um preço simbólico, e você pode então no outro dia pela manhã participar da reunião do conselho. Será um prazer, você do interior, você de outras cidades, você que está longe, venha, traga os representantes do conselho, a diretoria, para que nós também possamos dar posse. E você pode fazer a sua credencial do conselho de pastores. Conselho de pastores do Estado de Minas Gerais, a voz do conselho. Uma garota chegou perto de mim e disse, Pastor Jorge, o senhor precisa fazer um livro sobre a bênção. Eu falei, é. Ela falou, eu conheço muitas pessoas, Larissa, Eu conheço muitas pessoas que eram uma bênção, porque a ordem de Deus em Gênesis, capítulo 12, para Abraão, é ser tu uma bênção. Seja uma bênção. Enoque andou com Deus de tal maneira que ele deixou de existir, Deus o tomou para si. Então você vai ver na Bíblia. O que é ser uma bênção? Ser um grande instrumento, afinal, não adianta eu ter um violão, um piano, um sax, uma guitarra, você não tem quem toque. Aquilo vai acabar tornando-se uma peça de museu. Admirada, valorizada, porém não tocada. Não vai produzir frutos. Mas quando um sax é tocado, um violão, um piano, uma guitarra, aí ela está sendo, cumprindo aquilo pelo qual ela foi criada. Assim também eu era uma bênção, até ser disciplinado. Um dos segredos dos judeus é que eles aceitam a disciplina. Eles aceitam serem exortados. Aqui no Brasil, o brasileiro, ninguém pode chamar a atenção dele. As pessoas ficam pulando de igreja para igreja, porque muitas vezes foram disciplinadas. Então é disciplinado uma igreja, corrigido. E a pessoa então fica irada e não volta mais naquela igreja. Mas a disciplina, ela é útil, necessária. Tanto que está escrito em Provérbios, que o pai que não disciplina, Provérbios capítulo 6, é porque ele considera o filho um bastardo. Agora, como nós não somos bastardos, Deus nos disciplina. Então a disciplina, ela é útil, útil para nós. Imagine um país sem leis. Imagine se não acontecerem os julgamentos. Se nós tivermos as leis de um país, a justiça, os policiais, os juízes, as autoridades. Haveria o que? A balbúrdia, a bagunça. Eu já estive lá no Egito, no Cairo, e lá não tinha sinais na cidade. O único lugar, você não pode imaginar a bagunça que é, a balbúrdia, a confusão no trânsito. Então a disciplina é necessária. Eu era uma bênção, segundo o tópico, até cair em pecado. Que coisa terrível. O pecado existe, mas o sangue de Jesus também está aí pronto para te lavar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus, seu filho, nos lava, nos purifica de toda injustiça. Então, pastorzão, líder, ei jovem, ei você que está aí, a esperança para você. Continue sendo uma bênção. O verbo está aqui, eu era uma bênção. Coloca isso aí, eu voltarei, mude o verbo, a ser uma bênção. Qual o outro motivo que faz com que as pessoas deixem de ser uma bênção? Aqui, ter falsos amigos. Amizade é terrível, tanto ela pode te levar para cima, como pode te derrubar. O salmo primeiro já diz, bem-aventurada a pessoa que não anda, não para e não se assenta, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, eles seguem linha reta, como Jó, firme com o Senhor. Então, ter falsos amigos. O que é que? Confiar em homens. Se eu fosse desistir da vida cristã, por decepções, com pessoas que eu confiei, eu já teria desistido há muito tempo. Então, grande líder, grande líder, mulher de Deus. Bola para frente. As decepções, elas são, na verdade, devem ser, pelo menos, instrumentos para que a nossa fé em Deus aumente. Tirar os olhos de Deus, me envolver com trevas, ser fraco diante da luta. A Bíblia diz em Provérbios, se te mostras fraco, no dia da angústia, é porque é pequena a tua fé. Vamos lá, líder. Vamos levantar. É para isso que a voz do conselho chegou até você. Traição, eu já tive em todos os níveis aí. Mas eu olhei firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Daqui a pouquinho eu vou orar por você. Chame um amigo e vamos juntos orar. A voz do conselho está aí para abençoar você em nome de Jesus. A abençoar não somente você, mas a sua casa. Eita glória de Deus! Com muito prazer aqui, Breno Gonçalves, teu servo. Tudo bem com você por aí? Ah, com certeza, né? Mas eu era uma bênção até que... Puxa vida! O pastor Jorge acabou de dizer o seguinte, que deu um exemplo sobre o ser músico e ter um instrumento. Eu toco bateria. Eu sou músico e toco bateria. Olha que maravilha. Coisa de Deus. O baterista é todo assim, ajeitado, igual eu mesmo, né? Pois é, o ser, fazer e ter. Ter é fruto. Quando eu era mais novinho, eu comecei a tocar na igreja, aos 9 anos de idade. Então, aos 15 anos eu fui tocar num grupo, um grupo musical que tinha um disco chamado Servos. Grupo Servos. Tá aí a capa aí, vai poder colocar, produção? Coloca. Grupo Servos, em 1987. E eu fui tocar bateria nesse grupo. Fui convidado, eu tinha 15 anos de idade. E eu fiquei 4 anos, 4 anos nesse grupo, aproximadamente. E eu era uma bênção, eu tocava, o povo olhava pra mim e falava, mas como ser uma bênção, Breno? Você toca bateria demais? É uma unção? É uma alegria quando você toca? Nossa, antes da bateria eu achava que você era mera feinha. Mas quando você tocava a bateria, e aí meu Deus, eu via Jesus em você, parece que os anjos estavam tudo lá. Então, eu era uma bênção porque Jesus em mim transbordava os rios de água viva. E era top demais, eu me alegrava, era festa o tempo todo. Nossa, eu sentava o bambu na bateria. Ei, glória a Deus. Só que eu era uma bênção até que, aos 18 anos de idade, eu tive um problema. Meus pais separaram, ô meu Deus do céu, eu não consegui assimilar, ajeitar aquele negócio todo lá. E o Breno era o mais velho, na ocasião, aos 18 anos. Aí eu falei, me lasquei, Jeová, como é que eu vou resolver e ajudar a minha mãe? Agora eu tomei o lugar do meu pai. Eu preciso ajudar a minha mãe a sustentar aos outros meus três irmãos? Ei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Peguei a única coisa que eu sabia fazer, que era tocar bateria, e fui tocar no mundão. Na época lá do tal do El Chan e tudo, eu fui lá tocar os pagodes. E eu não sabia de nada, um cara, um menino nascido dentro da igreja, era uma bênção, todo mundo se alegrava. Fazia por prazer, fazia com alegria. E não era por causa do dinheiro, era porque a alegria, o amor de Cristo em mim. Maravilha! Aos 18 anos, fui. Toquei na noite, vou encurtar a história, e comecei a fazer por causa do dinheiro. Sabe quem que era o meu Deus? Era Mamon. Então, Mamon é o cara que governa a riqueza, o satanás, tudo que faz por causa do dinheiro. Então, eu apeguei o que eu sabia, que Deus me deu o dom, e eu fui fazer o quê? Tocar por causa do dinheiro. Aí o que acontece? O cara que era uma bênção, que era eu, eu era essa aqui garrafa. Até os 18 anos, eu era puro, inocente, limpinho, fazia pra Deus, coisa linda. E aí, de repente, aos 18 anos, eu comecei a ser contaminado, o conteúdo que estava aqui, a simplicidade. E aí, eu fui desvirtuado por causa do dinheiro, por uma necessidade, virou o código, a chave. E aí, de repente, comecei a ficar contaminado. Qual que era o fruto, o resultado? Só a treineira ruim. Não imagina. Pode imaginar o tanto que você quiser, mas foi lasqueira, foi o pior do pior. De repente, há cinco anos atrás, Deus me trouxe de volta, aceitou o filho pródigo, e falou assim, Breno, eu te amo demais, não preciso ficar sofrendo desse jeito, não. O verdadeiro lança fora todo o medo. Deus me trouxe de volta e fez como isso aqui, ó. Aí eu me tornei uma bênção de novo. O Breno era a garrafa. Aí voltei a ser cheio da fonte de água viva. E aí, de repente, você é essa xícara. As garrafas que são da minha linguagem estão entendendo, não precisa nada de eu explicar. Mas, de repente, você é uma xícara. E olha pra mim e fala assim, nossa, essa garrafa, esse Breno é muito doido, não estou entendendo nada. E aí, muitas vezes acontece, quando as pessoas são diferentes, não entendem a linguagem do conteúdo que está aqui. Então, mas vai ter uma xícara aí. Você, de repente, você é a xícara no meio de todas as xícaras que quer ouvir, está prestando atenção. Então, eu vou te falar o seguinte, agora você está entendendo o que eu estou falando. E você vai sendo cheio da palavra de Deus. O Senhor da semente é quem semeia. E essa semente é a água. Então, você está recebendo. Aí, sabe o que você vai fazer? Agora, você que é a xícara, está cheio da palavra da verdade e entendeu o que está acontecendo, você vai falar para todas as outras xícaras. Para as pessoas que te conhecem, as pessoas que te ouvem, as pessoas que acreditam em você. Está certo? Então, hoje eu sou uma benção para a glória de Deus manifestando, transbordando água. A Bíblia diz que nós somos rios, fontes de água vivas fluindo de nós, da boca. Eu sou agora, canal de Deus, falando a palavra e dizendo que Jesus é maravilhoso. E seja você também uma benção. Agora, o pastor Jorge vai fazer uma oração poderosa para a sua vida. Basta você ouvir e aceitar no seu coração e vai ser transformado para a glória de Deus. Seja uma benção. Senhor, em nome de Jesus Cristo, certamente esta pessoa que está agora sintonizada neste canal, ligada neste canal, ela entendeu a mensagem que está aqui, eu era uma benção. E a minha oração é que este querido, esta querida, não vivam do passado. Que elas possam agora tomar posse do presente e caminhar em rumo a Jesus. Cheias de viverem os melhores dias que irão vir para elas. Eu abençoo você. Não no meu nome, porque nós realmente não somos nada, nem ninguém para abençoar. Mas era um nome que é sobretudo o nome. O nome de Jesus. Para que você transforme tudo aquilo que foi ruim na sua vida até hoje em degraus. Para que você possa ter uma mola propulsora que te leve para cima, para frente. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Jorge Linares, orando e intercedendo por você. Amém. 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 Obrigado.